Ele dá muita segurança, dá muito equilíbrio ao time, é um lateral muito seguro, ele conhece os atalhos, ele conhece o Corinthians, ele não sente o peso da camisa. Então, aquelas contratações que você não se importa muito na hora e depois você vê o quanto ela trouxe de benefícios para o time, como ela foi acertada. Por exemplo, o Michel Araújo é um jogador que funciona muito pelo lado direito do ataque do Fluminense. O Uruguai saiu no intervalo porque o Fábio Santos botou ele no bolso, ele não conseguiu jogar, ele não conseguiu achar o posicionamento em campo. E cuidando dele, o Fábio Santos cuidando do Michel Araújo, o jogo do Fluminense ficou todo pelo lado esquerdo. E aí o Fagner e o Gustavo atropelaram, atropelaram. E é muito importante, é muito bom você ver o Corinthians jogar ofensivamente, um jogo mais arejado, mais moderno. Você se acostumou por tanto tempo vendo o Corinthians com aquele time fechadinho, defensivo, econômico na hora de atacar. Quando você vê um Corinthians goleando, jogando com essa convicção de forma tão arejada, é legal de ver. É tão raro, foi tão diferente nos últimos anos. Por mais que o Corinthians tenha ganhado taças nesse período com o Mano, com o Tite, quando você vê um jogo diferente, uma escola diferente, o Corinthians tentando buscar um outro conceito de jogo, eu acho importante.